Vamos lá 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 o Pablo Luiz, para fazer essa apresentação, mas de antemão já falar que isso traz uma nova forma de estruturar, de pensar a nossa cidade, está dentro de um escopo maior de trabalho, dentro das políticas ambientais do que nós imaginamos para a cidade de Farroupilha e que o Pablo vai contar em todos os detalhes para vocês. Obrigado. Uma boa noite a todos. Cumprimentando o presidente da mesa, vereador Fabiano Piccoli, cumprimento a todos os presentes. E me cabe, então, fazer uma breve explanação sobre a lei que cria e regulamenta parques urbanos no município de Farroupilha. Então, o que é um parque urbano? Um parque urbano é um espaço com predomínio de vegetação, concebido com diversos propósitos. Nessa categoria se enquadram os parques, jardins botânicos, jardins zoológicos e outros complexos recreativos. Onde a preservação da natureza e a aclimatação à área de domínio com melhoria de qualidade do ar estão entre as prioridades, que vão combinar com o bem-estar da população local. Então, dentre as várias classificações, alguns autores têm algumas definições importantes. E esse CLIAS define, então, como espaços públicos com dimensões significativas e predominância de elementos naturais, principalmente cobertura vegetal, destinado à recriação. E ainda complementa que, na verdade, o parque é um fato urbano de relativa autonomia, interagindo com o seu entorno e apresentando em seu bojo condições de absorver dinâmica da estrutura da cidade. Por que é importante regulamentar ou criar uma lei para parques urbanos? Porque existe uma lei federal, que é a 9.985, do ano 2000, que regulamenta e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, conhecido no meio ambiental como Lei do SNUC, que vai trazer categorias de unidades de conservação. E uma dessas categorias, que está dentro do grupo da Unidade de Proteção Integral, se chama parque nacional. Então, a única lei que enquadra parque como uma área protegida, lei federal, que fala de parques nacionais e institui a essa unidade proteção integral. O que isso significa? Que são usos muito restritos, como a gente vai ver aqui, com o objetivo básico de preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando realização de pesquisas científicas e educação ambiental. Então, dentro do que a gente pode ver, da amplitude dessa lei federal, uma unidade de conservação de caráter de proteção integral, denominada parque, ela tem um uso muito restrito que ele está descolado do ambiente urbano. Dessa maneira, a gente precisa criar um subsídio legal para classificação dos nossos parques urbanos. Então, como existe essa confusão de conceituação, a gente precisa criar essa normativa municipal. Bom, o que o projeto de lei institui? A regulamentação de parques urbanos no município de Farroupilha, trazendo a definição de que entende-se por parque urbano a área verde de domínio público, que desempenha em função ecológica, paisagística e recreativa, propiciando a melhoria da qualidade estética, funcional e ambiental da cidade, de uso misto, sendo dotada de vegetação e espaços livres de impermeabilização. Então, aqui ela dá uma definição, que é o que nós não tínhamos até o presente momento, do que é um parque urbano. Bom, o artigo 2º vai dizer como vão ser instituídos os parques urbanos que deverão ser criados através de lei específica e regidos o seu uso por plano de manejo próprio. O que é o plano de manejo? É um estudo feito sobre as capacidades de carga e as vocações de cada parque, de cada área do parque, que vai permitir diversos usos. Então, aqueles usos mistos vão ser regrados por um plano de manejo. Então, esse plano de manejo deve ser elaborado sempre por a equipe técnica da Secretaria do Meio Ambiente, encaminhada para apreciação, reunião aberta e aprovação do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Então, tem a instância técnica que produz a peça, tem a instância social, que é o Conselho, que vai avaliar, aprovar, sugerir e depois tem essa casa legislativa que compete também a fazer essa análise por força de que será transformada em lei. Então, cada parque deve ter uma lei instituindo com um plano de manejo próprio que regra o uso. Bom, ele tem outros artigos que dão uma definição geral das competências da Secretaria sobre a questão dos parques, que, na verdade, não é uma novidade, uma atribuição a mais que a Secretaria está trazendo a si. Porque se pode ver que, hoje, atualmente, a Secretaria já é responsável por conservação de parques, praças e jardins. Então, está dentro do escopo das ações da Secretaria. O intuito de ter regrado isso através da lei é justamente pra gente ter clareza da amplitude dessa nossa competência. Bom, tem um artigo 6º que vai tratar, de maneira geral, das vedações de uso do parque. Elas são bastante extensas, porque estão baseadas no princípio, fundamentadas no princípio básico basilar do objetivo do parque, que é regrar os usos mistos e ter a prerrogativa de preservação da área verde ambiental. Então, ela foi pautada pelos princípios da lei ambiental e, como vocês podem ver, em muitos casos, a própria lei já diz que existem usos que podem ser permitidos pela SEMA. Autorização da SEMA, autorização da SEMA. Essa autorização pode se dar de duas formas. O próprio plano de manejo é uma lei que vai autorizar. Haja vista a previsão legal de autorização. Então, é uma peça técnica produzida pela SEMA, autorizando aqueles usos, regulamentada com base nessa lei e na lei de criação do próprio parque. Então, não existe conflito nisso. E a segunda são autorizações específicas para atividades mais específicas, como tem aqui atividades comerciais de prestação de serviços. Então, está regrado também como se dará essa forma de uso do parque. Então, existem as previsões de como se concede a licença, de quem pode caçar a licença, quais os tipos de licença. Os tipos, desculpa. As obrigações a quem detém a licença para o uso do parque. Como funciona a seleção dos comerciantes, prestadores de serviços. Procedimentos relativos à aplicação das penalidades de defesa. E sempre com o olhar da SEMA em cima como gestora do parque. Na verdade, é uma lei muito simples, que visa esclarecer esse mal entendido, essa lacuna que existe de legislação, onde o único entendimento hoje que remete a parque é federal e ele não se aplica a áreas urbanas. Ele acarretaria uma série de problemas. E o que a gente intenta, então, é clarear esse entendimento, criando o regramento próprio para que a gente tenha, então, no município um instrumento que dê base. E é importante salientar que os parques devem ser criados com base nessa lei, por lei própria. Então, não é todos os parques e praças que automaticamente passam a ser regidos por essa lei. Não é o intuito dessa lei como a redação atenta do instrumento legal demonstra. Então, estou à disposição, secretário. Obrigado pela atenção de vocês. Muito bem. Então, a gente agradece a oportunidade aqui. Vamos estar à disposição, vereador, comunidade, se tiver qualquer dúvida aí das pessoas que estão prestigiando essa audiência. E, como o Pablo comentou, ele vem trazer o regramento que já existe, baseado na lei federal, que vai projetar, organizar e pensar e planejar os nossos parques para os próximos anos. Então, de uma forma que vai acompanhar logo aí na frente um plano de manejo adequado para cada um dos casos que for aplicada essa lei. Obrigado, secretário Thiago. Aproveito para saudar o colega vereador Jonas. E deixar registrado Jonas e o Tadeu e eu fizemos parte, então, da Comissão de Finanças. Também agradecer à imprensa, ao Leandro, por dar a cobertura a este evento. A palavra, então, fica à disposição dos nossos convidados, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida em relação a este projeto. Essa questão dos parques urbanos vai refletir no que vocês chamam de zona de impacto no contorno dos parques. Isso já está pré-estabelecido, porque eu vi que não foi colocado... Claro, o assunto envolve os parques, mas ele vai refletir depois na zona de impacto dos parques da cidade. Isso já tem formatado, vi que não foi explicado sobre isso. Dá para tecer algumas palavras sobre essa questão da zona de impacto dos parques, do contorno da área dos parques? Isso vai depender do plano de manejo de cada um dos parques. Então, esse plano de manejo vai ser construído em cada um dos casos, vai ser colocado em reunião aberta com a comunidade presente, na reunião do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Lá vai ser debatido, acrescido, porque cada um tem uma realidade e uma vocação. Então, nós precisamos que cada caso seja tratado de forma diferente. Se nós colocássemos isso agora, o que se aplica no parque aqui não aplica no parque ali. E aí, a zona de impacto talvez possa ter algum tipo de problema ou confusão. Então, para uma forma também de deixar o mais transparente e adequado, vão ser feitos o plano de manejo em cada um dos parques. A palavra, então, continua à disposição. Eu queria aproveitar no gancho da pergunta do Alain. Já há algum parque que o plano de manejo está sendo elaborado para vir para essa casa após a aprovação desse projeto que é guarda-chuva? Na verdade, a discussão sobre a problemática dos parques surge quando a gente analisa o Parque dos Pinheiros. Ele tem uma lei que o institui do ano de 81, 1981, que faz referência ao plano, ao Código Florestal de 65, que foi revogado em 2012. E a própria lei do SNUC, em 2000, revoga todos os dispositivos, o dispositivo no qual estava pautado o plano ou a criação do Parque dos Pinheiros. Então, o Parque dos Pinheiros, em tese, ficou desamparado de uma definição legal. E aí, a partir desse momento, entendemos que era importante criar uma definição legal municipal para embasar a criação de outros parques, desse e outros parques. Então, o próximo passo é a atualização da normativa do Parque dos Pinheiros, pela gente entender que é a situação onde há maior interferência entre o ambiente do parque e o ambiente urbano, propriamente dito. Para complementar aqui o colega Pablo, nós estamos estudando ainda a questão lá do antigo balneário Santa Rita, que vai ser transformada em uma unidade de conservação e que também vai ter todo um plano de manejo que vai pré-estabelecer. Aí nós vamos passar pelo Concidades, no caso da unidade de conservação, e também pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente. Então, achamos que nessa lei, deixando o Conselho, que é o fórum adequado, aberto à comunidade, para que a sociedade possa participar e também trazer a sua visão sobre cada um dos planos de manejo. E o primeiro na lista é o Parque dos Pinheiros. Então, o primeiro que vai vir como plano de manejo vai ser o Parque dos Pinheiros. Obrigado. Mais algum questionamento? Eu queria saber o motivo pelo qual o Parque dos Pinheiros vai ser desenquadrado de reserva ecológica para um parque, simplesmente. Bom, não é o objeto dessa audiência pública falar do Parque dos Pinheiros, mas, como eu comentei, que a análise do Parque dos Pinheiros origina essa discussão de uma lei geral de parques, por que ele vai ser desenquadrado? Porque, na verdade, ele nunca foi enquadrado. Se você pegar a lei de 81, você vai ver que ele mistura dois conceitos de unidades de conservação de proteção integral, que é a estação ecológica e a reserva biológica. Porque ele cria, à luz do Código Florestal de 1965, um, digamos assim, um embrólio, misturando e criando uma reserva ecológica, que não é um enquadramento que exista no Código de 1965. Bom, o que evoluiu da redação legal? Em 2000, surge a lei do SNUC, que vai falar, se não me engano agora, não quero ser traído pela memória, no artigo 57, que as unidades criadas com base em legislação anterior teriam dois anos para serem reenquadradas. Então, foi de 2000 a 2002. O município não teve nenhuma ação no sentido de trocar o uso e adequar o uso à lei do SNUC. Ou seja, não criou a unidade de conservação que, em tese, pela redação pouco atenta da lei de 81, existiria no município. E, na verdade, nunca existiu. Então, nós tivemos aí uma defasagem de 18 anos para consertar uma coisa que nunca foi. O que a gente depreende disso? Que o Parque dos Pinheiros, ele sempre foi entendido pela comunidade em geral, pelo município, inclusive por essa casa, como um parque urbano, não como uma unidade de conservação. Tanto que ele não reúne em si todas as características para ser enquadrado como unidade de conservação. Então, simplesmente, dá clareza a uma lei que não estava correta desde a sua existência, desde a sua criação. Misturou dois conceitos do Código Florestal Antigo, que a lei de 2000 disse que tinha prazo para consertar, não foi consertado. E, logo depois, em 2012, o Código Florestal veio e anulou toda a base legal na qual foi feita a lei de 81. Não sei se está respondido. Sim, ficou um pouco mais claro. Eu só queria ressaltar um pouquinho a respeito da reserva ecológica propriamente dita. Ter uma reserva ecológica no município é muito mais importante, por exemplo, do que ter simplesmente um parque. Eu acho que o Parque dos Pinheiros representa muito mais do que só um parque para os farrupilhenses. Até mesmo pela questão que está sendo extinta, as araucárias. Então, eu acho que a gente deveria lutar para ter, sim, como reserva ecológica, ou muito próximo disso. Porque as vantagens de ter uma reserva, até mesmo para o turismo ecológico, ou todo o turismo que está sendo pensado em questão de caminhos de caravagem, que é tudo muito ligado à natureza, a fatos históricos, eu acho que deveria ser pensado e não botar simplesmente como um parque. Eu acho que é muito mais significativo do que isso para os farrupilhenses. Então, como eu estava dizendo, o enquadramento da lei de unidades de conservação não prevê o detalhamento de tal enquadramento que é a reserva biológica, que é o que está ali. Ele prevê para a estação ecológica e reserva biológica. São dois tipos de unidade de conservação de uso integral que inviabilizam outros usos de lazer. Ele inviabiliza outros usos como o parque hoje tem. Bom, dito isso, ele vai ter também uma área de influência, que é a chamada de zona de amortecimento de impactos ambientais, estipulado, então, pela lei federal, no caso do enquadramento com uma unidade de conservação. O que entendemos? Que não existe esse enquadramento legal. Podemos fazer um outro enquadramento e aí o plano de manejo pode apontar qualidades ou usos mais adequados. Quanto à criação de uma reserva, nós estamos, então, o secretário me autorizou a falar, fazendo os estudos para a criação da unidade de conservação do antigo balneário Santa Rita na modalidade, área de relevante interesse ecológico. Então, farroupilha vai ser contemplada, assim como unidade de conservação, aos moldes do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, bem caracterizada e com a relevância ecológica devida, justamente para fomentar a questão do turismo, da educação ambiental e da preservação. E o que eu gostaria de destacar é que parque também é forma de proteção, é forma de valorização dessa vegetação, é forma de ter um ambiente natural equilibrado com o ambiente antrópico. Então, mesmo não sendo um status de unidade de conservação, que a lei federal não prevê, nesse caso, o parque tem áreas de preservação delimitadas, zoneamentos de uso específicos que vão, ao fim e ao cabo, concorrer para essa preservação que você falaste, das Araucárias, que é a principal mote de preservação do parque ou de relevância do parque. Eu queria cumprimentar, até agradecendo a observação que a Letícia fez, eu entendi o que ela quis dizer sobre nós acharmos dispositivos de preservar o parque. Ele é o pulmão da nossa cidade, de forma alguma, nós vamos criar, até dentro desse próprio plano de manejo, ele continua tendo características que protegem mais o parque do que protege hoje. Essa forma desse limbo que ficou na lei, vamos supor, essa nuvem que ficou na lei, ela não protege, não ajuda e não incentiva o progresso. Ela fica como se fosse quase que nula. Porque qualquer intervenção, hoje no parque, ela não está amparada por lei da forma que está hoje, pela essa complexidade, dessa mudança de legislação. Com essa atualização, o que vai mandar no Parque dos Pinheiros e nos outros parques será o plano de manejo. Inclusive, para o Parque dos Pinheiros, dentro do plano de manejo, eu posso adiantar que nós estamos vindo com um grande trabalho de educação ambiental, da preservação da mata nativa, da substituição de algumas, de alguma parte das espécies exóticas que tem no local. Hoje nós temos alguns eventos e ações que poderão também ter a flexibilidade através do plano de manejo adequado de acontecer no Parque dos Pinheiros. Ele é o cartão postal da nossa cidade. Então, preservar ele é, sem dúvida nenhuma, o nosso interesse. Aqui, eu sempre acreditei que precisamos proteger o meio ambiente e, ao mesmo tempo, não criar dispositivos que a gente, de alguma forma, possa barrar o progresso. Porque o Parque dos Pinheiros também está no coração da cidade, está praticamente no centro da cidade. Então, nós também temos que ter esse equilíbrio. Então, a gente acredita muito nisso, de preservar, sim, sem ter nenhum problema de, lá no futuro, o município ter complicações, inclusive, de ordem jurídica. Mas esse vai ser o primeiro, grande discussão sobre o plano de manejo do Parque dos Pinheiros que eu já convoco a comunidade a participar porque não vai ser escrita e não vai ser mandada nenhuma palavra para essa Câmara se não antes ouvir a comunidade. Obrigado, Letícia. Mais alguma consideração? Obrigado. Obrigado pela colaboração e compreensão. Alguma pergunta a mais? Bom, então, a gente vai passar para o segundo tema e eu só queria deixar registrado aqui os parabéns, os meus parabéns para a Secretaria de Meio Ambiente, ao governo municipal por pegar um tema tão delicado e que estava há tanto tempo carente de ter esse olhar. E para a gente ter a grandiosidade desse tema, praticamente toda a Barão do Rio Branco, toda a região dos bombeiros estão dentro geograficamente dessa reserva ecológica, pelas informações que eu recebi. Então, nós temos que resolver esse problema, permitir que nós possamos preservar o meio ambiente, mas não fechar as portas para o desenvolvimento e para o progresso. Então, ficam meus parabéns à equipe da Secretaria, se quiserem permanecer, mas se tiverem outra agenda, também estão dispensados. Obrigado. Obrigado. Passamos ao segundo ponto, que é o projeto de lei 67, que altera a lei municipal 2245, que trata da renovação de Alvará de Saúde. Com a palavra, então, a senhora Gisele Rombaldi, diretora do Departamento de Vigilância Sanitária. Boa tarde a todos, boa tarde a todas as autoridades e a comunidade presente. Então, essa alteração que vem a surgir, essa legislação, é extremamente simples. É uma pequena alteração de dias para renovar o Alvará de Saúde. Vou fazer só um pequeno histórico bem breve da trajetória dessa alteração dessa legislação desde o ano passado até março deste ano. Então, até o ano passado, todos os Alvarás da cidade venciam em 31 de maio. Era como se fosse uma data corte. Isso, para o departamento, não era muito bem... Para a nossa organização, isso era dificultoso. Porque nós não tínhamos capacidade e tempo viável de fazermos as nossas inspeções antes da renovação do Alvará de Saúde. Então, desde o longo tempo, a gente vem tentando fazer essa alteração e neste ano, com a legislação de 22 de março, foi possível alterar essa data corte. Ela não passa a ser mais 31 de maio e sim um ano após a concessão. E com isso, a gente está dentro da legislação do decreto estadual. Atendemos essa legislação. Isso era uma preocupação também, não só pela nossa organização, mas atender a legislação estadual que não vinha sendo cumprida. Então, a legislação alterou a data corte passando um ano após a concessão. E, para fazer essa alteração, a gente se baseou, tivemos como norte a legislação do Estado. Que o Estado também tinha o mesmo exemplo de Farroupilha, tinha uma data corte e eles alteraram essa legislação também. Então, se baseamos através dessa legislação estadual para fazer a nossa mudança. na legislação do Estado, previa 120 dias antes para as pessoas protocolarem essa renovação. Para o Estado, isso é um tempo bom. Para o município, 120 dias antes, a gente entende que seja um tempo muito longo para as pessoas se lembrarem que o seu alvará está vencendo e protocolar o pedido. Nesse primeiro ano, excepcionalmente, esse prazo de 120 dias era 30 dias. E como é um ano de transição para o departamento, é o primeiro ano que a gente exerce essa legislação, que ela entrou em vigor em 22 de março, a gente viu que 30 dias antes é um tempo viável que as pessoas possam se lembrar de protocolar e para o departamento também é interessante para não ficar processos acumulando desnecessariamente. Então, essa pequena sugestão que a gente solicitou foi de alteração de 120 dias para 30 dias o prazo para o contribuinte solicitar a renovação da alvará de saúde. Bem simples assim. Estou à disposição, qualquer dúvida. Obrigado, Gisela. Giselle, perdão. Há alguma pergunta? Vereador Jonas. Boa noite a todos. apenas para alguns esclarecimentos, então, primeiro, nós tínhamos antes uma data corte, como você disse, do dia 31 de maio. Nesses casos, os alvarás já existentes, eles continuam com essa data base e só os novos agora é que acabam tendo datas diferentes dessas e aos poucos nós vamos ter uma dispersão de datas de vencimento durante o ano ou se também eles já foram replanejados para outras datas. E o segundo questionamento é só para afirmar a princípio porque está claro, mas aqui no parágrafo segundo do artigo sexto então fala com antecedência mínima de 30 dias, mas isso não tira a possibilidade de ser solicitado com um prazo maior e se caso possa ser e deve ser solicitado com prazo maior, você tem um prazo máximo assim onde pode solicitar, ou seja, uma janela de solicitação de renovação do alvará do alvará de saúde. Era isso, muito obrigado. Então, todos os alvarás eles têm vencimento, todos venciam em 31 de maio, então todo mundo, todos os alvarás da cidade entraram nessa nova legislação. E também, como a gente tem, todo mundo protocolou ali 30 dias antes de 31 de maio, lá por abril, então todos, no começo a gente tinha processos assim, imagina toda a cidade protocolando junto em função dessa data corte. então a gente colocou num trecho da legislação que, para não descobrir também o contribuinte, porque a gente tem até maio do ano que vem para diluir esses vencimentos, né? Então, para ajudar o departamento em sua organização e também não deixar o contribuinte descoberto, a gente colocou em um artigo, não me lembro qual agora de memória, mas que ele prorroga o vencimento do alvará até que o departamento se manifeste. Então, mediante o protocolo, e isso vai permanecer, não alterou, mediante o protocolo de 30 dias antes, caso a vigilância não consiga por demanda interna, às vezes acontece surtos, enfim, que a gente demanda um tempo mais especial, o contribuinte não fica descoberto, porque mediante o protocolo ele prorrogou o prazo de vencimento do alvará dele. 30 dias antes é o dia mínimo, desculpa, é o período mínimo para protocolar, mas nada impede que ele protocole antes. Até essa semana um contador de Bento Gonçalves me solicitou como posso prorrogar o alvará de 2020. Calma, venceu só em abril, o protocolo é só 30 dias antes. Mas caso eu quiser protocolar, o processo vai ficar lá aguardando a inspeção para a pós-emissão do alvará. E isso, com essa legislação e com a vinda dos fiscais, que até então a gente contava com um, depois com dois, agora estamos com quatro fiscais, mais uma estagiária, a gente tem conseguido, não é um quadro ideal de vigilância sanitária, mas estamos, mediante o possível, fazendo, a gente está conseguindo dar conta de inspecionar as pessoas. E isso não só pelo fato de cobrança de punição, porque primeiramente a gente é muito, muito orientativo, então isso a gente contribui com as pessoas orientando, para que juntos a gente consiga ter uma saúde pública adequada, para que não vá parar pessoas lá no OBS, lá no hospital com problemas de surto, com problemas de diarreia, e não só da parte de alimentos que é a minha área, mas enfim, qualquer estabelecimento é extremamente necessário a inspeção, porque às vezes a gente encontra um profissional que não é da área atendendo, ou produtos sem procedências, seja medicamentos, seja alimentos de qualquer área. Então a gente sempre, toda essa organização que a gente teve esse ano, é para a melhora do departamento, para a melhora do estabelecimento, que vai ter a nossa orientação, sempre surgem dúvidas, e também para a comunidade que é o nosso foco, garantir a saúde pública. Obrigado, Gisele. Mais alguma pergunta? Aproveito para saudar o vereador Sidney Catafessa, obrigado pela presença, ao secretário de Saúde Davi, obrigado pela presença. Mais algum questionamento? Então passamos ao terceiro e último ponto da nossa audiência pública, que é o projeto de lei 68, que altera a lei municipal 4.515, acerca da regularização fiscal. Convidamos a senhora Terezinha Tavares Bianchetti, da Secretaria de Finanças, para fazer a explanação. Boa noite ao presidente da mesa, vereador Fabiano. Boa noite a todos os vereadores aqui presentes, autoridades municipais, todos os cidadãos. Então, o projeto de lei número 68 de 19, ele, que altera a lei municipal 4515 de 19, que é a lei que institui o programa de recuperação fiscal, na verdade, ele é um projeto que vem ajustar alguns detalhes da lei 4515. O primeiro ponto que ele vem ajustar é a data de prazo final do programa de recuperação fiscal de 2019. Nós encontrávamos no parágrafo único do artigo segundo da lei 4515 de 19, uma data que, se não me engano, era 30 de dezembro e no artigo 15 nós encontrávamos outra data que era dia 31 de dezembro. Isso gerou um descompasso, que nós viemos então tentar aqui ajustar. Então, o projeto de lei ele sugere como prazo final para participar do programa de recuperação fiscal o dia 27 de dezembro, considerando então o decreto municipal número 6667 de 19, que declara ponto facultativo no município no dia 30 e 31. Então, ajusta a divergência que se encontrava nesses dois artigos da lei 4515, da lei de recuperação fiscal, ao mesmo tempo também que não causa nenhum tipo de transtorno no sentido de que, mesmo que a Secretaria de Finanças viesse deixar à disposição no dia 30 ou 31 o serviço de renegociações, do departamento de renegociações, outros departamentos que muitas vezes são consultados no momento da consulta aos débitos, como por exemplo o departamento de execuções fiscais, o departamento de até mesmo cadastro imobiliário, entre outros, eles não estarão trabalhando, então, o que inviabiliza muitas situações de esclarecimento na hora da renegociação. Outra alteração então aqui sugerida é a inclusão da lei municipal número 41-26 de 2015 como uma das leis que rege sobre o parcelamento de débitos, renegociações de dívidas e que, como não estava incluído aqui no artigo 10 do programa de recuperação fiscal, então, nós do executivo municipal estávamos impedidos de atender de forma isonômica os nossos contribuintes, apenas o grupo que participou do Prof. Roupilha 2015 não estava podendo renegociar suas dívidas através do programa de recuperação fiscal 2019. Então, trata-se de dois meros ajustes, um para deixar claro a data de término do programa e outro para atender o princípio de isonomia. Esta é minha apresentação, estou à disposição para perguntas. Muito obrigada. Obrigado, senhora Terezinha, a palavra está à disposição. Se não houver, então, nenhum questionamento, agradecemos a presença, então, do secretário de meio ambiente Tiago Ilha, do Pablo, da Gisele e da Terezinha, dos colegas vereadores, vereador Tadeu, vereador Jonas, vereador Cata Festa, secretário Davi, representante CDL, Cinde Lojas, servidores públicos, servidores da casa, imprensa. Então, declaro por encerrada essa audiência pública. Muito obrigado a todos, uma boa noite, e uma boa semana. Tchau.